O lado bom das coisas. Tem, né? O momento da partida, né? Na porada aí, mas... O cara não vai subir isso aí da vida. Vamos no posto, tudo bem. Vamos no posto, tudo bem. Vamos no posto. 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 Eu te amo chamamax! Da tudo bem? DoisBO!!! O caso? J光! J光! JANGO! 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 JANGO!